Vamos aqui agora cortar a mica, certo gente? Essa mica está queimada, como vocês podem ver aqui, totalmente queimada. Vou trocar, vou colocar uma zerada, beleza? Aqui é uma placa que compramos em metro, não sei aqui, gente. A gente compra em metro essa placa e corta o pedaço que precisa, beleza? Mas já tem pronta aí para comprar nas autorizadas aí, tem, certo gente? Então vamos lá, vamos cortar a mica primeiro. O efeito que ela dá, gente, é o micro-onda pegando fogo, certo? Estourando fogo dentro do seu micro-onda. Se ele estiver estourando, parece que está pegando fogo lá e pega fogo também, certo gente? E começa a estourar, pipocar lá dentro, o defeito todo é nesse papelzinho aqui, certo? Que é a mica, vendida aí nas casas especializadas, certo? É só trocar a mica que ele para de estourar, certo gente? Vamos aqui cortar ela primeiro. Certo? Aqui em São Paulo compramos de metro, certo gente? Beleza? Compramos de metro. metro quadrado, não é? . . . , . Vamos tirar aqui o pedacinho. Vamos cortar do outro lado, certo gente? Só que ele dá fogo, né gente? Como eu já disse, né? Ele pipoca dentro do seu micro-ondas, incendeia, dá pipoco e dá fogo, né? Por causa desse papelãozinho aqui, certo gente? É vendido aí no Mercado Livre, também tem, certo gente? Se você tiver dificuldade de achar aí, certo? O Mercado Livre também tem pronta, certo? Eu vou mostrar pra vocês aonde que vai, certo? Vou instalar ela ali rapidinho, ó. Ela é feita pra filtrar os raios do micro-ondas, certo gente? Então se ela não filtra, ela bate aqui, esparrama e entra inculto. Deixem-se, deixem-se. Deixem-se, que a gente está ficando com o disco. É uma mensagem, duas vezes, até diferentes. Tão! 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 Certo gente? Ó Beleza Agora vamos colocar ela no local Esse é o micro-ondas que eu vou colocar É o Electrolux Vamos lá Vamos encaixar de um lado Dá uma dobradinha nele aqui, ó Dá uma marcadinha pra poder ele entrar Fica isso com a mão só, né? É mais difícil Vamos lá Ó Bem facinho Beleza? É desse jeito Dê o seu like positivo e esteja conosco Estamos juntos sempre Como trocar a mica Estamos cheios de micro-ondas aqui, né? Como vocês podem ver Estou petado Tem mais aqui na frente Tem mais lá no fundo Vou mostrar pra vocês Ó Tudo cheio Tem mais aqui, ó Tudo cheio Beleza? Dá um like Esteja conosco Come on Thank you Good night Obrigado A todos Tamo junto Obrigado Até a próxima Obrigado 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 Obrigado